Fala seu melhor! O que porra é que você não paga? Pega o bagulho pra tu ali, Felipe, a Orb. Perdem uma porra do... Não tem não poder, alguém permaneceu. Tava... Ele tá pra ser um mais leão do que o, do que esse... Ele tá assustado o saci me. Tava pra ser o mais leão que esse cara, velho. Caralho, 101 nele, tá? Vai pra ir que o Lion, velho. Quebrou... Vai ser pro B, tá, hein? Vai ser pro B. Vai ser pro B mesmo. Eles encontram minha caixa. Tem C. Tá no B. Meu deus, ele tava ali. Tá dentro da um smoke, mano. Blinded. Um inimigo restante. Um de vida. Ai, da faca. Que vida ali. Moleque, eu tentei no jogo agora, tá? Meu Deus. Vai ficar aqui, mano. Vai ficar melhor. Dois. Um inimigo restante. O último jogador sentado. Felizmente, o cara é o melhor do mundo ali, né, mano? Avança, avança, avança. Avança, avança. Avança, avança. Avança. Seja o cara, avança. Avança! Avança. Avança. Alguém está descreendo. Clique-a. Vai ver o limite na frente. Um inimigo restaçado. Vamos ver o limite, Everett. Tudo bem, Kalim. Realmente vamos! Coloquei em divisão. Eu tô lagado. Eu vou dar um cachorro. Eu vou dar um cachorro. Eu vou dar um cachorro. Frutinha. Eu vou dar um cachorro. Eu vou dar um cachorro. Eu tô lagado. Eu vou parar. Eu ativei o Reinhardt. Meu Deus. Errou. Bom. Bom, aqui comigo. Bom, aqui comigo. Bom. Bom, aqui comigo. Não precisa fazer nada aqui não. Z3. Eles estão tão mortos. Passou. Véio. 30 segundos. Não fiz nada. Passou, tem água Ai, obrigado Reina, obrigado Salve rapaziada, muito obrigado pelos 4 mil inscritos aí Muito obrigado a todas as pessoas que chegaram no canal, beleza? Vamos bater aquela meta de 5 mil inscritos Deixa o like, comenta aí que todo vídeo vai aparecer um comentário de destaque, beleza? Valeu rapaziada, muito obrigado pelo apoio Olha o caminhado, ela é meta, é um passo Tá fechando Terminou-se Vamos ao HS, HS aí, então, na rua Ai, deu, deu 105, cara, comprou colete, mano Um inimigo remaining Colete também, doido Eu não estou de clínico Eu sugiro que você se mova A atividade neutralizada O inimigo me afastou Desculpe, eu não sei o quão grande você é Ah, olha o que tem aqui, o Kalikini Não é o seu passado Não é o seu passado A atividade neutralizada A atividade neutralizada O inimigo resta. Obrigado. Um inimigo resta. Tem 30 segundos mais. Tem que correr. Várias. Várias. Você deve correr. Meu ultimo é para você. Quebra. Várias. Um inimigo resta. Várias. Um inimigo resta. Várias. Várias. Você gostou do show? Várias. Luísa. Um inimigo resta. Ele vai aparecer agora, fofinho. Vamos no deserto? Está de deserto? E aí? Spike down, B. Mazeu, Mazeu, Mazeu. 30 segundos mais. Um inimigo restante. Eu vou me desculpar a eles, mas, alas... Eu tenho eles. Não, é ruim não. É aqui, grafite. É aqui, grafite, grafite. Tomou, porra. Eles tomou tiro. Tinha um grafite aqui, ó. Vai ter esporte mais não, Ninguém. Ela estava morta o cara. Não, não. A Riz estava aqui, ó. Tomei. Aqui... 1 o inimigo. Não está mais trocada. 3 seu apoio. 15 minutos mais trocada. 14 danhada. 40 anos maiscila. 15 minutos maisлом que derrubui. 100 anos mais 39 anos, ZZR, aqui! Me cura, me cura, me cura, me cura! Para você! O oponente matou! Reloadando! Ninguém vai correr! Defender ganha!